O Índio Saiu O Índio Saiu, o Índio Saiu, o Índio Saiu do Brasil O Índio Saiu O Índio Saiu O Índio Saiu, o Índio Saiu, o Índio Saiu do Brasil O Índio Saiu da Maloca ao encontro das tropas Que destravavam as florestas Levando consigo a esperança com gosto de sangue Vindo das florestas Vindo das florestas O Índio Saiu da Aldeia, morou tantas casas e ruas Que não se lembra mais Andou à procura de alguém, pessoa de bem Que cuida das florestas O Índio Saiu do planeta, dormiu na gaveta, avistou um cometa Imagina a emoção Logo veio a frustração É que a nave que tinha embarcado Com algo furado, com algo quebrado Provocou a explosão O Índio Saiu do Brasil Pra morar na Suíça Leva a vida de artista, anda até de motorista O Índio Saiu do Brasil Ninguém mais nunca ouviu Pois queimaram as florestas Todo mundo assim junto com a vida de nós Vai! O Índio Saiu da Maloca ao encontro das tropas Que desbravavam as florestas Leva o mundo consigo a esperança Com gosto de sangue Vindo das florestas Vindo das florestas O Índio Saiu do planeta, dormiu na gaveta, avistou um cometa Imagina a emoção Logo veio a frustração É que a nave que tinha embarcado Com algo furado, com algo quebrado Provocou a explosão O Índio Saiu do Brasil Vem morar na Suíça Leva a vida de artista, anda até de motorista